Cilino Pida aqui em BH, é isso aí, estamos no Mineirão e você agora vai acompanhar o novo projeto do cantor Zezé de Camargo O Camarote é o Amor, do Festival Sertanejo, tá preparado? Vem comigo! Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver, é o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você É isso aí, chegou a hora da emoção, Camarote é o Amor, do empresário Zezé de Camargo É uma história que nós experimentamos lá no Rio de Janeiro, que deu muito certo E aí eu resolvi trazer esse evento pro Brasil inteiro, fazer um camarote itinerante Com alguns amigos, como tá vendo aqui, patrocinadores, que tá apoiando a gente nesse evento Em parceria com o Júnior, que é um empresário da noite, amigo meu de Cuiabá Vários amigos, ainda dá pra dizer quantas pessoas estão envolvendo esse projeto Mas você tá vendo aqui a grandiosidade e o sonho nosso é levar esse projeto pro Brasil inteiro A fé que eu vou voltar, não vou ter que ter que saber com a vida passar Não deixe o tempo, não deixe o tempo, não deixe o tempo, não deixe o tempo, não deixe o tempo Assim, não deixe o tempo, não deixe o tempo, não deixe o tempo Foi forte o tempo, não deixe o tempo, não deixe o tempo Completou aí recentemente 25 anos de carreira como artista, como músico Mas hoje o seu dia a dia, Zezé, é mais voltado pro lado empresarial ou pro lado musical? Eu acho que eu consigo dividir bem os dois lados Acho que não, por exemplo, ontem eu coloquei voz Antes de ontem, ontem eu fiz show e antes de ontem eu coloquei voz numa música do CD novo Ao mesmo tempo que eu tô fazendo uma coisa, tô fazendo outra Dá tempo pra fazer os dois, depende da boa vontade, do espírito empreendedor que você tem Eu sou assim, eu gosto de desafios Esse camarote pra mim é um desafio E tô vendo que realmente já se tornou uma realidade Estreando aqui com um grande estilo Um grande estilo, né? Um grande estilo Como eu falei, é... Bodas de Prata e 25 anos de carreira Recentemente, né, comemorados e completados com grande sucesso E a história não para Já li aí que vocês querem fazer esse ano um DVD acústico Quer escrever um livro e outras coisas também Não para, né? E o ano que vem, vem o musical Dois Filhos de Francisco Também Sai da telona e vira um musical E vira um musical, exatamente Hoje aqui, Festival Sertanejo, tivemos um susto Foi Apenas um susto Quando a gente chegou aqui, tivemos uma notícia que você tinha fraturado uma costela, foi isso? Isso, fraturei Como foi que aconteceu isso? Eu tava no ônibus, viajando de Formiga pra cá Nessa cidade de Formiga pra cá E o meu ônibus Esse ônibus novo, nosso Não tem aquela grade protetora Igual tem de cama de criança Sei, sei Né, porque a cama fica assim no canto da parte do ônibus E aí você tem que ter E não tem nesse ônibus Não tem, não colocamos ainda É um ônibus novo Nossa E aí essa noite eu consegui cair E quebrei uma costela Mas tá bem Tô bem, ótimo O médico liberou pra fazer o show É, tomei uma anestesia Eu tô aqui, não tô sentindo dor porque eu tomei uma anestesia local Né Anestesia mesmo Muita gente pensa que quando você toma anestesia Né É, na verdade Não é um sedativo É uma anestesia Foram algumas agulhadas em volta Porque eles não podem aplicar uma quantidade grande de anestesia no local Então eles fazem uma proteção em volta E aplicam a anestesia no local Eu sofri muito mais com essa agulhada do que com a dor Muita gente pensa que quando você toma anestesia no local Isso foi um autógrafo, ela colocou no pé Meu autógrafo, ela fez a tatuagem do meu autógrafo Quanto tempo tem isso? Tem cinco dias Cinco dias? Você me mandou em novembro, lembra? No show em São Paulo O que me deixa mais feliz é ver que depois de 25 anos Grande parte dessas pessoas que estão aqui A maioria tem a cidade Com certeza Hoje quando a gente chegou aqui em BH Eu estava fazendo check-in no hotel Estamos hospedados no mesmo hotel Vocês estavam saindo para malhar O cara está malhando de verdade Me explica isso aí Tá, tá puxando ferro Ele quer ficar fortinho Mas ele malha direitinho Agora ele está seguindo o personal direitinho A pedra tem dúvidas Vai ter que acompanhar, né? Quem gosta mais de malhar? Você ou ele? Eu? Você gosta mais de malhar? Você está abraçando a causa para ele Quer ver o abdômen também? Não Se você quiser mostrar para mostrar a audiência para a gente Tudo bem A audiência é sempre possível e grafina Obrigado pela participação sempre Um grande abraço E eu já soube que esse camarote é o amor Pode chegar no Carnaval de Salvador A intenção é essa De levar para o Carnaval Fortal já está quase certo E é o sonho da gente Rio de Janeiro já está certo Vamos fazer novamente no Rio de Janeiro Já fechamos com a Liesa O Sambódra mandou o ano que vem O Sambódra No mesmo espaço, inclusive, que nós fizemos no ano passado Aliás, no Carnaval passado Agora falta o Salvador São duas operações juntos que nós vamos fazer Se der certo em Salvador Salvador e Rio de Janeiro ao mesmo tempo É isso aí Cinegrupida aqui é diferente Aqui é mais gostoso Aqui é pedir e ganhar É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita para viver